E aí gente, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Hoje vamos fazer um pé de moleque cremoso, ou se você preferir, um pé de moça cremoso. Ele fica simplesmente maravilhoso e muito cremoso. E se você chegou aqui no canal agora e não é inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha e ative o sininho para não perder nenhuma notificação, pois toda semana temos vídeos novos. E chega de conversa e bora para a receita? Para fazer o nosso pé de moleque cremoso, aqui na panela eu coloquei uma xícara e meia de açúcar, tá? Agora a gente vai derreter ele até virar um caramelo. Agora que o caramelo já derreteu todo, a gente vai entrar com uma caixinha de leite condensado, tá? E agora ele vai empelotar um pouquinho, tá? E a gente vai mexendo com toda a calma do mundo e com cuidado que ele vai se desfazer todo, tá? Não precisa ter medo. Seu caramelo vai ficar perfeito. Passado dois minutinhos, olha como ele já fica lisinho, gente. Não precisa se preocupar que ele vai derreter, tá? Ele vai ficar assim, ó, bem bonitão. E agora que ele derreteu tudo, a gente vai adicionar uma xícara e meia de amendoim torrado e sem a pele. Aqui eu vou dar uma misturadinha só nele. E a gente já vai adicionar aqui uma caixinha de creme de leite, que vai dar toda a cremosidade do pé de moleque. Só que aqui você não vai mais ficar cozinhando, tá? Você vai dar só uma mexidinha pra pegar todos os ingredientes, vai ficar bem misturado. E já vamos desligar o fogo, porque lembrando que assim que a gente desligar o fogo, que esse pé de moleque for esfriando, ele vai ganhar mais consistência. Então se a gente quer um pé de moleque cremoso, gostoso de comer, a gente tem que desligar ele sem ele tá muito grosso, tá? Se não, vai virar o pé de moleque normal, né? E a gente não quer, a gente quer o pé de moleque bem cremosinho. Tá vendo como fica lisinho, super bonita a mistura, né, ó? Sem pelotinha de açúcar. E agora que ele começou a ferver, a gente já vai desligar o fogo, tá? Porque senão ele vai ficar muito seco. E daqui a gente já vai colocar nos potinhos que vai servir, ou numa vasilha grande, tá? Eu só vou servir agora nos potinhos e já venho mostrar pra vocês o resultado final desse pé de moleque cremoso. E esse é o resultado final do nosso pé de moleque cremoso. Gente, olha essa cremosidade. Olha como ele fica perfeito. Deixa eu ver se tá bom mesmo, né, pra dar água na boca de vocês. Hum! Gente, deixa eu ver mais um pouquinho. Hum! Gente, é tudo de bom. Ele fica maravilhoso. E vocês viram como é fácil? Você faz e serve nesses copinhos com essas colheres de plástico e fica uma graça na mesa, né? Você faz uma decoraçãozinha básica e, ó, a turma vai adorar. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha aqui pra você, não custa nada. E pro canal faz toda a diferença. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí